Sejam muito bem-vindos. Sejam muito bem-vindos ao canal Felipe Leal. Aqui a gente fala de perfumaria fina. E hoje, dando sequência, mais uma vez, falando de listas, eu trago aqui um top de perfumes de nicho para você utilizar no outono e inverno. Já falei, vou deixar lá no final, já falei de perfumes nacionais clássicos consagrados, já falei de perfume design importado também, e agora é hora do nicho para outono e inverno. Então, fica comigo que vocês vão ter bastante coisa legal aqui e muita indicação para te aquecer nesse outono e inverno. Bom, meus amigos, se é a primeira vez de vocês aqui no canal, eu convido vocês a se inscreverem, porque tem bastante conteúdo legal aqui. Me segue também no Instagram, Felipe Leal Perfume, que lá tem bastante coisa extra. Eu antecipo bastante coisa que vai acontecer aqui no YouTube. Boto tudo por lá. Tem Facebook também, quem gosta ainda da plataforma Facebook, tem bastante conteúdo por lá. E então, vamos começar aquela listinha gostosa de perfumes de nicho. E o primeiro perfume que eu trago é um perfume da casa Amberfig, do meu amigo David Magalhães, que é o proprietário e perfumista da marca. Olha, essa fragrância aqui, ele veio para trazer um wood esfumaçado, porém versátil. O wood que você consegue utilizar até em épocas mais amenas. Tem aqui resenha no canal para quem quer saber mais. Mas ele até você consegue utilizar em dias quentes, mas em outono e inverno que ele cai perfeitamente. Porque é nicho e é intenso. Aqui é mais uma resenha em cima da laranja. O David Magalhães gosta muito da nota de laranja e utiliza em várias fragrâncias. Então ele fez aqui uma laranja esfumaçada canforada. Olha que legal, porque além da laranja e do wood, você tem aqui o lírio e do brejo. Uma nota também que traz um verde canforado muito interessante e muito pouco usado na perfumaria. Então, primeira indicação, Lorange Fumé da casa Amberfig. Meus amigos, incenso e âmbar. Aqui a gente fala em mistério, esoterismo, intensidade e algo muito exótico. Gente, aqui é uma fragrância muito intensa, que combina uma saída de laranja com figo. Esse incenso aqui que domina o corpo da fragrância, fica muito seco, esfumaçado. Ainda traz notas amadeiradas aqui, claro, notas ambaradas. É uma experiência aqui radical, complexa e diferente. Você tem que gostar. Esse é um perfume que eu digo que é para inverno. Invernão mesmo. Inverno de 10 graus, 5 graus. Porque ele vai te acolher, vai ficar aconchegante. Vai manter esse nível de mistério. E esse incenso aqui que vem aqui, trazendo até esse lado esotérico para a perfumaria. Então, mais um perfume. Esse hardcore da perfumaria de nicho, incenso e âmbar da casa Charme Essence. Jardin Gilles da casa Condé Parfum. Quem nunca ouviu falar em Condé, né? Fábio Condé, um dos dinossauros das resenhas de internet que largou tudo para fazer sua própria marca. Aqui eu tenho uma fragrância que eu posso dizer que é um combo floral de jasmin, flor de laranjeira e lírio. Envolto ao mel. Imagina isso, né? Envolto aqui a uma camada cremosa e adocicada. É uma fragrância que em épocas mais quentes, esse floral não aparece muito. E traz aqui para mim patchouli, traz esse mel e outras combinações que me remetem até um pouco a perfumes da Mugler. Agora, nessa época do ano, você consegue sentir mais essa floralidade. Ela fica mais destacada. Mas é um floral aqui sempre envolto nesse lado cremoso, camurçado e envolvente. Uma fragrância que traz muita sedução, traz conforto, muito legal para encontros. Mas tome cuidado. Isso aqui é uma bomba de intensidade. Se for usar com alguém próximo, uma, duas borrifadas no máximo já vai te satisfazer. Mas é um nicho que traz essa característica mesmo de perfume intenso. Mas aqui tem muita qualidade aqui e um charme bem diferenciado. Então, Jardin Jules de Condé Parfum. Em Rose Wood de Alexandre J, linha The Collector, eu trago o clássico Wood com rosas. Aqui é uma fragrância que combina muito bem essa combinação, esse acorde oriental muito utilizado na perfumaria de nicho. Além de trazer também aqui uma saída como a framboesa, muito sedutora e suculenta. E também trazer esse lado do açafrão, que remete um pouco a couro. Então, você tem uma fragrância aqui que mexe com uma característica de notas muito utilizada no Oriente Médio. Amadeirado, marcante, sensual, envolvente. E essa linha The Collector que traz esses frascos aqui, que a ideia do seu criador é quando a fragrância acabar, você utilizar ela ornamentando a sua casa. Porque a Alexandre J é uma marca de ornamentos, de construções, de artes para casa. E que também aqui, um apaixonado por perfumaria que veio atrás disso conhecer a perfumaria do Oriente Médio, super marcante e envolvente. Mais uma pedida, agora importada de nicho, com muita qualidade e com custo-benefício até interessante para a perfumaria importada. Rose Oude, da linha The Collector, de Alexandre J. Pode ir com força que essa é muito boa. A elegância das pimentas e da íris, combinando com um patchouli versátil, uma canela muito envolvente. E The Fix, uma fragrância da casa L'Anvie Parfum, feito pela perfumista Funny Ground. E vai ser a próxima resenha da casa que eu vou soltar, hein? Fiquem atentos. Traz aqui um lado envolvente, elegante, camurçado, muito legal para a época de frio, que você vai usar uma fragrância que vai te envolver, te abraçar, seduzir quem estiver próximo e trazer uma sensação de conforto muito interessante. Uma das fragrâncias mais intensas da casa L'Anvie Parfum, essa casa nacional, tá? E que quem quiser saber mais dessa fragrância e outras, vou deixar a resenha aqui no canal. E tem um cupom também chamado FELIPE10, que te dá 10% de desconto na compra de qualquer fragrância. E você precisa conhecer a The Fix. Em breve eu estou soltando resenha dele, para vocês saberem que fragrância é marcante para essa época do ano. Esse aqui está no top 3 fragrâncias da minha vida. Emerald Bond No. 9 Linha Dubai. Já apareceu em várias listas aqui do canal, mas é uma fragrância que também combina essa sensação de couro, açafrão, u de rosas. Só que aqui, diferente de Alexandre J, tem uma saída bem amarga. Parece um wood do Laos, algum tipo de wood mais amargo, que fica aqui bem evidente na saída e causa dificuldades para quem sente a primeira vez. Tem pessoas que acham essa fragrância um pouco sintética. Para mim ela é muito equilibrada, desafiadora ao mesmo tempo e traz um conforto muito interessante a médio prazo. Não é à toa que está aqui entre as fragrâncias top 3 da minha vida. Então, a fragrância que eu mais vou usar e importada em época de outono e inverno vai ser Emerald Bond No. 9. Ainda mais que essa fragrância não é barata, né gente? Não dá para ficar usando sempre não. É para usar de vez em quando. Bom, meus amigos, então é isso. Mais uma lista agora, lista de perfumes de nicho para você utilizar nesse friozinho que está chegando por aí. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal, me segue nas redes sociais e compartilha com os amigos. Agora, no final, vou deixar mais vídeos de listas para vocês se divertirem agora para esse tempinho que está ficando uma delícia. Um abraço, até o próximo vídeo e tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda por Sônia Ruberti